Hoje, se aprova, especial, dia dos namorados! Suze! Chocolate! Gordice! Eu amo essa mulher! Olha a linheta! Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Ai, o amor é lindo! É, é muito lindo! Chega, né amor? Parei! E baby, essas coisinhas aqui são tradicionais aqui no sul, só nos Estados Unidos? Como é que é? Nos Estados Unidos, duas dessas coisas são tradicionais no país inteiro E uma dessas coisas é tradicional, mas é aqui no sul mesmo Nós compramos essas balinhas que são tradicionais nos Estados Unidos E o nome delas são Sweetheart Candies Tem o sabor tradicional, que é o Classic, ok? E outro que é o Sour, meio azedinho, meio... Caraca, moleque! De novo, fala pra mim E também temos aqui um doce que se chama de Google Cluster Que é super tradicional aqui no sul e dizem que é muito gostoso E é fabricado aqui em Nashville mesmo Existe há mais de 100 anos, gente! É muito antigo e tradicional Bora provar essas coisas gostosas Baby, me ajuda aqui rapidinho a abrir Abre esse que eu abrirei esse Vambora! Segura aqui Olha que legal, galera Ela vem escrito Ó Umas palavrinhas de amor É, não tá dando pra ler direito É É bem estranho, galera Kitty Pie significa fofinho ou fofinha Vamos lá Vamos É dura Trocamos de pacote Agora vamos provar a outra Cada um pega uma Tchim 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 Vamos pro principal Que tá ligado que o bagulho principal veio agora Tchim Tchim Pega essa caixa e arrebenta ela Tchim Na caixinha vem apenas três, ok? Implizmente Poderia vir mais O que é chocolate, né? Não sei como, isso é ruim Será? Tomara Pegue o seu Eu vou pegar o meu E bora provar Vamos mostrar pra galera Olha o tamanho Nossa Vamos lá Vamos falar o que achamos Se compramos novamente E que nota nós demos A cada um As varinhas eu curti muito Pra quem é do Brasil vai lembrar Tem uns bombonieres aí, certo? Nas bombonieres vendem Ou vendiam no passado Na minha época vendia Que são uns mini Com umas balinhas de parece remédio E ela é o mesmo estilo Mesma constância Mesmo gosto Acho legal também o ponto das frases Nas balinhas Acho legal também que isso é vendido somente No dia dos namorados E é um ponto muito interessante E eu compraria sim as balinhas de novo E o chocolate eu achei sensacional Porque ele lembra muito chard Só que o sabor do chocolate É um pouquinho mais gostoso Do que o chard Para as balinhas eu dou Quatro pipocas As duas E para o chocolate eu dou Cinco Pipocas E com certeza Esse chocolate Eu compraria de novo E você gordelícia Eu achei o gosto da balinha clássica Muito, muito ruim Muito mesmo Eu acho que a textura é igual A textura e o gosto de giz Você já comeu giz? Não, mas eu imagino que igual A balinha azeda eu achei mais ou menos Não foi ruim, mas não foi boa também O chocolate, meu Deus Foi impressionante Muito delicioso Muito bom Com certeza eu compraria de novo As balinhas você compraria de novo? Talvez porque são tradicionais Mas são porque eu gosto Para a balinha clássica eu dou nota zero Para a balinha azeda Eu dou três pipocas Para o chocolate Maravilhoso Delicioso O Google Cluster Eu dou cinco pipocas Se eu pudesse eu daria dez O Stain Foi incrível Eu gostaria de sair agora mesmo E comprar uma grande caixa Bora falar os preços para vocês As balinhas estavam na promoção Cada uma custou R$1,50 Mas o preço que eu vi lá Estava R$2,45 Acredito eu Se eu estiver errado, desculpa O chocolate custou R$2,88 E os dois foram comprados no Walmart Então é isso Vai ficando mais um videozinho por aqui Se você gostou, deixa o seu like Compartilha com seu amigo que adora essas delícias e gordurinhas No Facebook, Instagram, Twitter, Snap Shelties E favorita também, que isso é muito importante Deixe o seu comentário aí embaixo do que você achou E tamo junto Mistrado O amor é lindo Oh, a mãe não chora Ai, é cheio de gordura, amor Tchau Tchau